Na vertente da árvore ou da madeira, temos o Qigong. O Qigong trabalha acima de tudo a nossa estrutura e o nosso alinhamento interno e a nossa capacidade de mover e limpar todas as toxinas que nós temos. O corpo, movimentar o sangue, oxigênio, os nutrientes, a energia ou o Qi. O Qigong vem do trabalho sobre a energia. Temos o Gong, o trabalho, ou o mérito, ou a habilidade que adquirimos. E temos o Qi, esta energia que é desenvolvida através do Qigong. As posturas tendem a ser mais táticas. Existem diferentes tipos de Qigong. Existem Qigong voltados muito para a longevidade. Existe o Qigong que é voltado para a desintoxicação do corpo, para curar aspectos mais subtis. E existe o Qigong, por exemplo, que é aplicado com vertentes de aplicação marcial. Por exemplo, temos também o Qigong que é meditativo, é uma prática muito meditativa. Quem a faz sente logo os efeitos. Temos o Janzhuang, que é a meditação em pé. E aqui vamos aprender a permanecer, a capacidade de ter paciência, a capacidade, mesmo estando imóveis, de não gerar bloqueios no corpo. Então fazemos muitos alinhamentos através do Qigong e é considerada a raiz de todas as práticas.